Você deve estar se perguntando quem joga Watch Dogs em 2024, sendo que o jogo saiu faz 10 anos já em 2014. Peraí, vou te responder, eu tô jogando sim, mas tem uma exceção, estou jogando com o mod gráfico adicionado, tá? Ele tá muito bonito e eu vou provar isso pra você. Mas antes de começar o vídeo, queria lembrar que estou com dois canais novos, um de jogos de simulação e outro de jogo de sobrevivência. Os links estão na descrição, quem quiser acompanhar, seja muito bem-vindos. Fala galera, estamos aqui com vocês e vamos ver o Watch Dogs 2024. Ok, estou no log do Merlot. Beleza, Aiden, vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem cidade. É só levantar o braço e pronto. Tudo é mesmo. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quantos já conseguimos? 100 mil tratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir de lá. Confio no que acabou de falar. O que foi isso? Olá. Eu acho que tem mais alguém invadiu. Vamos estar aqui, senhor. De jeito nenhum. Continuem com o plano dele. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu momento. Algo acionou lá. Vamos ver o tempo. Merda. Estão escaneando o cinema. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não pode nada. Consegue. Mas como é que nós temos? Temos que abordar. Ainda não terminamos. Deixo em outro lugar. Tem. Acabou o movimento. Não! Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Mataram a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Caraca, covarde se meteu com a família, galera. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Caraca, lembro que o Watch Dogs era pra concorrer com o GTA Eles se meteram no lugar errado, na verdade, né? Não era nem pra ser um concorrente Era pra ser um jogo, uma franquia legal Eu achava legal o Watch Dogs, tá? Não vou mentir pra vocês, não Olha esse gráfico, senhoras e senhores Não sabia Eles não falaram o nome Eu vou te falar o nome Lena Lena Pierce Mataram a filha dele? Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo Eu quero que você pense bem Pense Olha, cara Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria Esse pessoal Ouvir umas histórias Eles são diferentes de tudo que você já viu É melhor deixar isso pra lá, cara Não dá pra deixar certas coisas pra lá Por favor Por favor, o que, filho? Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone Ele me disse antes de encontrar Tudo que eu sei, cara Eu juro Me dê um nome Eu não sei O nome Me mata, cara Me mata E como está sua memória agora? O que vai meter o louco? Toma Caraca, o gráfico, galera É um remaster de graça Só um negócio Teria que ficar flutuando assim Esquisito, né? Rapaz de ventilador Opa Opa O que é isso aqui? Remédios Vamos ver como que Se comporta lá Olha a luz Efeito da luz aqui, rapaz E aí, qual é o problema, babá? Merda Onde que você esteve? O que? Você tá falando comigo? Te deixo só por dois minutos Me dá minhas balas Eu joguei fora O que? Diz que ia matar ele Eu pedi pra você guardá-las, George Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação Pegou o que queria com o Maurice Ah, você tá brincando Vamos arrumar essa bagunça Pare de admirar seu trabalho Aí Está tudo ótimo Mas eu estou desapontado, Pierce Você não está conseguindo Identificar o drama Entre gangues que eu estou criando Não gosto de deixar nada inacabado Vamos tirá-lo daqui Não Tarde demais Já está no fim E o Chicago está liderando O jogo está acabando Mas Estamos sem tempo Belo tiro Fala sério Você não quer saber Sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então Me conte sobre a sua ligação Que bom que perguntou Tudo bem Temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós Precisamos distraí-los Eu liguei pra polícia Não fez isso Ah, sim É verdade Então, quando a polícia aparecer E os soldados de Maurice chegarem Vai ser Pou, 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 pou George Diga que está brincando Não, não Eu liguei pra eles também Olha Vai ser uma bagunça no final do jogo Assim você e eu podemos sair Sem sermos notados Mais tarde você vai me agradecer Prospeito, normado Ótimo Os policiais não estão no meio Eu cuido deles Pede o Maurice e tire ele daqui Maurice, por acaso eu tenho um cara de motorista? Ele é um atirador Ainda tem vendas escurridas Calma aí A polícia de Chicago Caraca, a luz Nossa senhora Fazer o que, rapaz? Caraca, o gráfico, galera Entendido Fique em sua posição Vamos enviar os forenses E vasculhar os andares do estádio Entendido Meu amigo Olha isso, cara Ubisoft Contrata os caras aí Vamos ver Vamos hackear As câmeras agora, né Pra cá Pra cá Tem os policiais aí Câmera ali Boa Abri a porta Ele não vai sair dali A não ser que eu dê um motivo Hum Qual o motivo será? Passar uma isca G G Isca Ali Vem, policial Caraca, é um profissional da tecnologia A luz, cara Eu tô cego, mano Vai, passa, vai Passa a feira Sou eu não, né Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, deixa os caras brigarem ali, véi Caraca Olha esse gráfico, cara Até o pessoal As roupas do pessoal, véi Meu amigo Esse aqui é o Watch Dogs Que eles prometeram Eu preciso sair do estádio pra ver lá fora como que é E o autorização da segurança Segurança deve ter acesso Contanto os policiais tem que haver um por perto Ai, é o Alan? Sou Tem um plano de evacuação? É claro que temos Vamos dar início aí Não vamos evacuar 40 mil pessoas pra brincarmos de polícia e ladrão Tivemos um caso isolado no porão Podemos fechá-lo Não tenho nenhum problema Aqui vai ficar Tô hackeando, hackeando Hackeando, hackeando Bora Apagão 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 ou explosão, cara? Olha o efeito ali, cara Os efeitos também tem Fazem parte do bagulho Ai, meu Deus Eu vou ter que sair pra lá, né? Vamos Ixi A ideia, rapaz Vai procurar outro lugar, vai Corre, corre, corre Isso, o pacote de beisebol vai trancar a porta, né? Maluco, olha esse gráfico, cara Onde você está, Jordi? O quê? Já foi Eu sou alérgico a policiais O Maurício também Mas não se preocupe Eu te deixei um presente Um amigo de um amigo meu Vende carros usados Tem uma belezinha esperando por você Na garagem dele de outro lado da rua Pode pegar ou largar Eu não me importo As viaturas estão me procurando agora? Como é que ele sabe que sou eu, velho? Não pode estar em estacionamento Droga, pra onde ele foi? Opa, ligaram tudo, velho Olha esse gráfico, mano Tem esse carro só aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tá, sem mudar Acelerar Dar ré Freio de mão Pra olhar pra trás Ok Ninguém me viu Vou embora O que é isso? Como? Olha Vou causar bagunça aqui na cidade A viatura vindo atrás Ah Meu Deus Sai, 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 sai Aqui Piloto de fuga Ah Ah Sai, sai, sai Será que travou? Tá vindo atrás Meu amigo Ah Já causa bagunça ali Já deixa acontecer acidente A fuga pra cá Vai contra a mão Corre Oi Oi Tá vindo atrás É, vão bater Eles vão bater Não tem jeito não Sai, sai Mas o gráfico tá insano, galera Ai Sai Me perderam Me perderam Me perderam Me perderam Vai ao seu esconderijo. Vai ao seu esconderijo. No mapa. Beleza. Tem como hackear o carro? Porque o cara tá olhando ali. Ah, não. Eu queria hackear, velho. Não tô roubando... Vocês ouviram? Ela falou que ele tá roubando aquele carro. Tô não, tô não. Tô não, moça. Tô não, tô não. Mentira, mentira, mentira. É o carro meu, velho. Só esqueci a chave dentro. Oh, os gráficos também. O som, hein? Do carro aqui. Poxa, Ubisoft. É o segundo jogo que eu trago da Ubisoft esses dias, hein? Dos antigos. Ele merecia um remake de verdade ou... Sei lá. O Watch Dogs era legal, galera. Quem nunca jogou... Merece, hein? Se bem que o preço tá meio alto ainda no PC. 90 reais. Tava olhando na Steam. A versão básica é 90 reais. Dá licença. O efeito da luz na estrada tá tudo bom. É... Esquece, galera. Eu sou bração mesmo, hein? Eu dirijo bem na vida real. E olha lá. Mentira, eu dirijo bem, dirijo bem. Oi, galera. Olha isso, mano. Como que os modders conseguem fazer coisa... Onde que é? Aqui? Oh. Cadê? É aqui atrás. Quero... Quero ver... As pessoas falando aqui perto. Que tinha isso no Watch Dogs. As pessoas eram... Conversavam sozinhas e tal. Sozinhas não. Quer dizer... Interação... Alguém tá brigando por aí? Vou fingir que eu não saio de nada. Eu tô olhando. Ubisoft? Bugsoft? E aqui, o que tá rolando? Qual foi, cara? Perdão. Cara, mas tá bonito. Tá bonito. Real, real, galera. Olha isso. Os carros tão mais... Continuando. Esse pessoal... Ouviu umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já ouviu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos? Eles estão aqui. Ele vem, né? Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou pro número certo? Querido... O seu tio é uma pessoa diferente. Mas não quer dizer que ele não se importa. Caraca, o equipamento que ele tem nesse quartozinho, velho. Nossa, até o rosto ficou melhor. A nova geração. Hot Dogs nova geração, galera. Para a boca, não. Para de fazer barulho. Eu não tô falando nada. Opa. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Olha esse negócio aí. Ganhamos o acesso ao CTOS. Na roupa dele, galera. Caraca, a CTOS inteira. Árvore de habilidades. Para desbloquear esse aqui. Tenho certeza que... Portões de garagem. A gente consegue abrir e fechar o portão de garagem. Esse aqui é o bloqueio, né? Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Para fugir da polícia. O que temos aqui? Mais bateria. No celular. Aceitar. Esse aqui o que é? Reforço de hack. Caixa eletrônica. Custo. Aumenta a quantidade de dinheiro recebido. Então, hackear contas bancárias nos caixas eletrônicos. Não. O que mais que tem? Combate. Roubar carro. Condução. Custo em pontos. Travamento de carro. Esse aqui estava precisando, né? Aquela hora eu achava que ia destravar. A moça não ia me ver. Motorista defensivo. Reduz o dano recebido em colisão. Isso é bom. Porque eu sou ruim mesmo. Que mais? Combate. Eu não tenho mais pontos, eu acho. Ele faz o que? Segura o que? Para sobrecarregar o utilitário de trédio. Ah, é interessante isso aqui. Mas acho que eu não tenho mais pontos. É, eu não tenho mais pontos. Será que tem? Não, eu não tenho mais. Caraca! Combate. Habilidades. E... Condução. Mais. Acho que eu vou jogar de novo. Joguinho, hein galera? O que que está piscando aqui, ó? Descansar. Para dormir, tá? Descansar muda a hora do dia. Repõe o foco e salva o seu jogo. Isso também reiniciará o seu nível de criminalidade. Ok. Estou dormindo aqui e rezou, minha galera. Vamos lá. Cara, como que eles fizeram isso, mano? Eita, ele vai sonhar com um acidente lá? Acidente não. Parece que usaram a voz do... Esse burro veio esse capacete, né? Que conveniente. Esses efeitos aí são do jogo, tá galera? Não. Só o meu vídeo que está errado, não. Não sei porque que eles decidiram usar a filha dele e morrer, ó. Seis anos. 2006, 2012. Idade e seis anos. Por que que eles botaram a idade de seis anos? O cara não sabe fazer o cálculo? Ê, 2010. Ela morreu em 2012. Ela tinha o quê? Um, dois, quatro, oito, sete. Vou ter que ver um psicólogo aí, velho. Cara, mas o gráfico está insano, velho. Serião, serião, galera. Que que é isso? Registrar o áudio. Olha lá, uma coisa que eu falei ontem no The Division. Coisa que nós podemos negar pro... Eita! E elas não podem se esconder. Eita! Conserta aparelhos eletrônicos. Sai do quarto. Perfilhe pessoas por possíveis atividades criminosas no seu esconderijo. Perto do seu esconderijo. Vamos ver. O que esse cara está fazendo aqui? Esse professor. Tá, antes disso eu vou... Vou primeiro dar uma volta. Ver como que é de dia, né? Vamos lá, galera. Cadê meu carro? Polícia achou e levou? Ó. Que pena. Os ônibus que estão falando, estão falando em inglês. Eu preciso agradecer a CTOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial. E tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Ah. Há lá. Erra, na cidade uma alta... Entendei na 24. Trabalho em uma estufa. Deixa ela, cara. Vão enraquear ela por quê, velho? Explodi... Quase explodiu o bagulho aqui... Era da moça. Bom... Temos que até ter um suspeito, galera. Desliga essa conversa aí, cara. Crime potencial. Cara, qual o problema? Ela me arruinou. Isso não vai ficar assim. Deixa de ser doido. Se acalma. Pro inferno. Eu vou lá agora. Ih, rapaz. Investigue a área do crime potencial. Onde que é? A área do crime potencial aqui, né? Vambora. Pra lá agora. Eu consigo abrir carros assim dessa vez ou não? Oh, não era pra hackear, não? Vou ter que... Oh. Caraca. Olha o reflexo nos carros, galera. Meu amigo. Que que foi? Eu abri na frente de vocês. Eu tinha a chave do carro. O carro é meu. Tá bonito, hein, galera. Na moral. Bora, tu. Olha isso. Olha isso. Tem muito mais gente na rua. Tá bom. Ele tá aqui em algum lugar. Tenha cuidado. Não seja visto. Deixe o perfilador fazer o trabalho. Tá. Quando o CTOS detectar um crime impotencial, vá até a área. Perfilize para identificar um criminoso ou vítima. Não seja detectado. Espere por um alerta do CTOS avisando para que intervenha. Pegue o criminoso e você matá-lo para ganhar uma maior recompensa de reputação. Eu tenho que correr atrás dele e pegar ele na porrada. Eu não lembro do jogo como eu quero, hein, galera. Faz 10 anos, tá? 10 anos. Compro ouro. Compro ouro. E aí, perfilador. Aonde que ele tá, cara? De que que tu tá falando, velho? E ali, ó. Vem cá, rapaz. Hum. O que eu queria fazer, hein, desgraçado? Eu sou justiceiro, cara. Não gostei desse carro, ó. Da família, cara. Eu vou dar uma volta. Habilidades. Agora de combate, né? Habilidade. Notoriedade. Depois eu vejo isso. Eu te salvei, hein, moça. Caraca, o comportamento dos carros, galera. Nossa. Uh. E o som tá bem, né? Quero comprar roupa. Oh. Falou. É, eu sei, eu sei. A festa já começou. Calma aí. Moça de roupa. Grande medicina. Jogos da cidade. Ah, não. Tem armas, negócios. Não quero roupa, né? Aqui. Já está quase acabando. Cadê você? Eu estou indo. Ah, você me disse a louca. O Jackson tá ansioso pra te ver. Vem logo. Tô indo, tô indo. Pera aí. Também estou. Eu já vou. Desculpa, eu tenho que atender essa. Eu te vejo depois. Tá aí. Conseguiu sair. Olha, se precisar de um carro, é só me ligar. Eu te arranjo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser? Quem sabe? Como está o Maurice? Ah, ele tá lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, tá. Vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto, mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Tá. Para ter seu veículo entregue por perto, abra seu smartphone, selecione o aplicativo carro sob demanda, desbloqueie o veículo para comprar dirigindo ele lá que anda o serviço. Bom, interessante. Não tá maluco não. Qual foi? É que tá maluca. Deixa eu ver. Cadê o veículo sob demanda? Só tem esse. Ah, não. Opa, opa. Já tem dois aqui, ó. Ó, tem moto. Ó, tem pontiac. Tem tudo, cara. Me enganei, me enganei, me enganei. Só preciso comprar roupa pra mim. Cadê minha roupa? Comprar. Mas o dead sexe se descrever alguma coisa? Ohohohohohohoho. A gente vamo. Exatamente. Esse aqui eu quero. Esse aqui, dá pra usar também, né? Aqui é profissional. Não, por favor, você pode fazer isso? Não refiz nada, cara. Ô, 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 ô. Esponde arma, cara. Pelo louco. Foi sem querer, rapaz. Vamos tentar chamar o carro e ir pra... Pro aniversário do... Pô, bom que eu tô perto. Coloquei roupa nova, né? Olha lá. A buzina dos bombeiros. Papapá. Esse aqui tem que comprar. O que é que tá dando? Qual foi, cara? Cadê? Oh, 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 oh. Olha isso, galera. Mano. Foi no estado de New York dia 14 de agosto de 2003 quando o solitário hacker verificou todo o sistema da Costa Leste. Ele hackeou um dos primeiros sistemas da rede CTOS conseguindo apagar todas as luzes. 11 pessoas morreram devido ao apagão. Que isso? Querendo saber se a rede CTOS, um sistema que liga toda a infraestrutura operacional da cidade, é vulnerável a esse tipo de ataques. Mais tarde, na nossa reportagem especial. Não! O que é isso? O que é isso? Pra contestar. Eu vou ter que fazer o que, cara? Irmão mais velho. É só chegar aqui? Tô me escondendo no carro. Tá, o que é que tem que fazer? Iniciar. Ah, iniciar. Coisa bizarra, velho. Poxa, o cara tá bem triste ali. Ninguém mexe no meu carro, hein? Os doidos. Certo? Tô chegando com roupa novinha. Lá vai. O que você nos está fazendo? Dez. Não, acho que você fez nove. Fiz dez. Nove. Dez. Nove. Dez. Bom, nesse caso, são dez cosquinhas pro aniversariante. O quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez. 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 Só um instante. Então, você passou um ano inteiro e... Tô atrasado. É, eu lamento, Nick. De verdade. Espere. Deixe-me olhar pra você. Você envelheceu. Ah, que bom. Muito obrigado. É o primeiro aniversário dele sem Lena. E como ele está? Sou a única pessoa com quem ele fala. Yolanda disse que é a forma que ele tem de manter o controle. Yolanda? A terapeuta. Está ajudando ele. É bom. Mas, devagar. É difícil, mas vamos superar. Uh-huh. Jax. Oi. Desculpe o atraso. Posso ganhar um abraço? Uau. Você está... grande. E aí, o que você tem aí? Uau. E... legal. Comprou pra ele um brinquedo de verdade. Por que não pego seus brinquedos? Eu quero conversar com seu tio. É, eu já... já vou pra lá, então. É importante... você estar aqui. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. as coisas estão diferentes. Você e o Jax... são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não vou parar de cuidar de você. sempre como um irmão mais velho, né? A última vez em que estive aqui... foi no aniversário da Lena. Cara... Jackson adorava ela. Tá bonito, hein, galera. Todos nós. Você perdeu toda a diversão. As crianças estavam brincando de vigilante. Aquele cara que estavam falando na TV. Deixa eu adivinhar. Jax era o vigilante. Não, todos eles eram vigilantes. E eu era o vilão. Mas eu sou um bandido cruel. Eles não podiam comigo. Devia ter vindo mais cedo. Eu ia avisá-los. Pra não mexerem com a minha irmã. Lembra quando você e a mamãe estavam muito doentes, mas o papai não queria que o garotinho dele ficasse sem bolo de aniversário? O bolo ficou horrível. Queimado, caindo. O papai era doido. Mas fica contando a história mesmo? Ah, mas sempre se preocupou com a família. Eu já estou falando... Guarda esse celular aí. Oh, meu Deus do céu. Ah, é? Não, não. Por favor, pode falar. Posso hackear ela, não? Fala logo quem é. Você acha que um número confidencial vai te esconder? Hum... Eu não sei qual é a graça, mas a polícia não vai achar isso nem um pouco engraçado. Rapaz, estão mexendo com a irmã dele. Estão lascados. Eu vou te dar um conselho. Tá me ouvindo? Vai lá fora. Sai um pouco. Vai viver a sua vida e para de me ligar. O que você falou? O que é isso doido, cara? Escuta. A polícia pode rastrear essa ligação. Eu sei onde você mora. As fechaduras das portas estão bem fechadas. Quem é você? O que você quer? Você se sente segura, Nick? Tá lascado, meu filho. Tá lascado, meu filho. Não importa. Foi só um trote idiota. Acontece. Você acha que isso é forte o bastante? Escuta, você reconheceu a voz dele? Nossa, Eden, deixa isso pra lá. Tudo bem. Deixar pra lá, ele acha que pode entrar. Como você sabe o que ele acha? Você está olhando as fechaduras. Olha, eu posso cuidar disso sozinha. Não precisamos da sua ajuda. Nick, eu posso encontrar esse cara. Olha, preste atenção, Eden. Nossa, você não mudou nada. Não precisamos da sua ajuda. Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas. Sempre que você tenta, só piora as coisas. É melhor eu ir. É, acho que é uma boa ideia. Vamos desimudir aquele menino. Vamos ver se vai se sentir seguro quando eu te rastreio. Uou, meu filho. Aí está você. Tu tá lascado na mão do Eden Pierce. É aqui, perto. Droga. Ele tá agindo. Cadê meu carro? Vocês roubaram meu carro? Ou você sabe falar assim? Vou pegar esse Golf aqui. Deve ser o GTI. Sai, 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 sai. Tá indo contra a mão. Tu vai bater, filho. Ele vai bater. Não vai? Bateu. Alô? Desculpa, é um prazer. Mas é que às vezes você me deixa muito longe. Aham. Apenas volta, tá bom? Eu prometo que não vou te dar o escopo. Ok. Ah... Você tá indo atrás daquele tio lá, não dá? Bom... E você tá fazendo isso agora. Eu não acredito. Não é bem isso. Calma aí. Ele tá tentando te ajudar, doidona. Esqueceu o quê? É que a ligação tá caindo. Eu não consigo te ouvir. Você pode me ouvir muito bem. Você precisa parar agora. É. Alô? Você tá aí? Não te ouço. Tá, vai. Bate logo, véi. Difícil, hein? Para. Para, Sarafrário. Para. Sai, 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 sai. E agora? E agora? Acabou, hein? Acabou, acabou, acabou. Ele não para, véi. Tem que fechar aquela barreira nele. Para. Já era, filho. Cara, corre pra caramba, véi. Meu Deus. É o flash, cara. Vai lá, Assassin's Creed. Vai. O que é isso, mano? Ui. Deveria ter explodido esse bagulho na cara dele. Para, desgraçado. Aqui é o telefone. Então, temos um acordo. É claro. Não acredito que você vai me pagar tudo isso só para passar um trote. Nick Pierce, não é? Vou falar das fechaduras. E do filho dela. Ah, ah, isso parece errado. Essa é a intenção. É, rapaz. Alguém pagou esse filho da puta para incomodar, Nick? Quem pagaria por uma coisa assim? Ah, seu inimigo, né, filho? Conseguiu alguma coisa com o DedSec? Preciso daqueles hacks do CTOS. É, eu ainda estou tentando. Eles estão te examinando. Me dê um pouco de tempo. Tá, então preciso da sua ajuda. Pode rastrear uma ligação? Como eu poderia recusar o meu melhor cliente? Espera, o que tenho que procurar? É um cara que ameaçou a minha família. Quero saber quem o contratou. Bom, a ligação veio de algum lugar do loop. Mas isso é tudo que eu consegui. Tá bom. Se eu puder hackear o CTOS dentro do loop. Ah, é? Eu poderia marcar a fonte dessa ligação. Vamos fazer isso. A Bloom está construindo um novo centro do CTOS no loop. É perfeito. O DedSec detou-se a atacar aquele centro mês passado. Nós falhamos e eles acabaram de colocar mais guardas. Então não vai ser fácil. Tenha cuidado. Você parece a minha irmã. Relaxa. Eu estou indo armado e perigoso. Oh. Missão concluída. Mas, oh, eu estava olhando a cidade aí, galera. Olha isso. Para de olhar para o celular, cara. Olha isso, galera. Vamos encontrar as seguranças particulares para vigiar os centros do CTOS. Esses caras vão estar armados e prontos para a ação. Mas eu estarei preparado. Tem alarme? É para ligar o alarme, será? É para distrair. Galera, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tem os meus dois canais que estão na descrição. Se quiserem ver mais Watch Dogs, é só falar. Eu trouxe só para mostrar para vocês como está lindo com esse mod gráfico. Também vou deixar o link do mod gráfico na descrição. Tamo junto. Abraço. Seja feliz. Seja feliz.